Música Rapaziada, é hora de descobrirmos aí como funciona o cemitério Então, e aí Clashers, beleza? Beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês e hoje com uma revelação Olha o cemitério aí, irmãos É isso daí, é assim que ele funciona Você coloca o cemitério, o feitiço em qualquer lugar da batalha Não tem problema, você pode colocar na batalha do lado do adversário Não vai ter problema, você pode colocar lá e dar dano direto nas torres Mas cara, você olha ali agora da forma que eu coloquei e você fala Não pega nada, isso daí não vai ajudar em nada Eu tenho a tumba, eu tenho o exército do esqueleto E não adianta nada Mas cara, você não tem ideia do que acontece com isso Quando você coloca direto na torre do adversário Sem ter acionado o rei dele ou derrubado uma das torres Você vai ver o estrago que vai fazer ali na torre da esquerda Eu esperei ele colocar ali a bruxa pra não atrapalhar Colocou ali mais uma tropa Então ele gastou uma tropa e um elixir Eu soltei meu exército ali de esqueletos ali Meu cemitério da hora lá em cima E olha o que acontece Olha a vida da torre, rapaziada Olha essa torre Ela caiu com um feitiço de cemitério, irmão Se nada deter ela, cara Ela destrói sim uma torre somente com 5 de elixir A galera falou É, mas custa 5 de elixir É pesado Cara, olha o que ela faz se o cara não se defender Se o cara gastar muito elixir E é que nem um louco Você defender bem ele Você pode contratar dessa forma E acabar dando um dano muito grande Você pode de repente não destruir ela Mas deixar com um belo dano O que eu disse a respeito de acionar o rei Porque acontece o seguinte Quando o rei está acionado Ele também vai bater nos esqueletos que estão subindo Então você vai dar dano sim na torre Mas não vai derrubar como você derrubou na outra torre Quando nenhuma outra tropa ou rei Ajudaria a destruir os esqueletos Você viu que deu um dano lá Mas não destruiu, rapaziada Agora isso daí Veja como o negócio vai funcionar Imagina isso num combo Onde você chama a atenção da torre E solta ele na sequência Que loucura, hein, rapaziada? Vai ser muito louco, com certeza Mas vamos ter muita doideira lá Eu coloquei duas Dois feitiços lá em cima Joguei uma fúria Fiz uma zoeira danada, rapaziada Foi muito engraçado Ali em cima ficou da hora Mas, rapaziada, é o seguinte Esse cemitério Vai mudar muito os decks de todo mundo Com certeza uma galera vai começar a utilizar E vão se perguntar como usar Rapaziada, então fica ligado Porque é o seguinte Eu tô no aplicativo do desenvolvedor Então eu tenho acesso Antes de vocês E, rapaziada Eu tô bolando aí Uma coisa muito legal Fiquem de olho no vídeo Hoje, mais tarde Porque eu vou postar E vai falar a respeito De tanque, rapaziada O que acontece Quando você tanca E depois Solta o cemitério Muito louco Cara, muito da hora E vale a pena ver, mano Muito legal mesmo Quem usa aéreo Vai se dar muito bem Olha essa coisa Que engraçada Eu soltei ali, ó O meu espírito de gelo E soltei meus esqueletinhos Por trás O que acontece Destruição total, rapaziada Olha que loucura É isso aí, rapaziada Então foi esse o vídeo de hoje Mais uma torre caiu ali E é isso aí Isso é o que acontece Então, deixa aquele like Pra me fortalecer Se você quer ficar ligado Nas novidades Já se inscreve no canal Se você não é inscrito Não me venham com papagaiadas Novidades É aqui no canal Bruno Clash É nóis Fui! Tchau 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 Tchau